E aí galera, beleza? Trazendo mais um comparativo do Ryzen 5 3350G contra o 2400G no Cyberpunk 2077. E lembrando que se você gosta dos nossos testes mas não é inscrito no canal, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo. E aí? Isso não parece muito bom. Descubra seu carro imediatamente. Vamos sair daqui. Descubra ele. Você está transportando contraband que é uma propriedade corporal. Eu repito, descubra o carro. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Os perigos são descobertos! V! 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 Sim, o que é legal? Nós perdemos eles. Estou seguro que meus nervos podem lidar com isso. Continua dirigindo. Você não pode parar aqui. O lugar parece deserto. Eu tenho que parar aqui. Com uma leve vantagem para o Ryzen 5350G, mantendo uma média na casa de 1 FPS a mais que o 2400G. Parado aqui que está uma média 3 FPS acima, mas na gameplay ficou com 1 FPS a mais a média. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e ajuda a compartilhar o seu canal. Se conheceu o canal agora e gostou dos testes, se inscreva para não perder mais nenhum. Valeu a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.